Sabem contar, otários? Eu acredito que o futuro é nosso. Se vocês sabem contar. É isso aí, Cyrus. A gente está com você. É isso aí, irmão. Vejam bem o que temos aqui diante de nós. Temos os sarracenos, sentados bem perto dos garotos da Rua Jones. E temos os corredores da Lua, próximos dos cavaleiros do Vancoor. Ninguém está matando ninguém. Isso é um milagre. E, como milagres, é que deve tudo acontecer. Valeu, Cyrus. É isso aí, meu irmão. Legal, Cyrus. Vocês estão aqui agora com nove representantes de cem turmas. E existem muito mais de cem. Isso dá vinte mil membros de primeira. Quarenta mil contando os afiliados. E mais vinte mil não organizados, mas prontos a lutar. Sessenta mil soldados. Ora, não existem mais de vinte mil policiais em toda a cidade. Vocês sacaram? Sacaram, Cyrus. Vocês sacaram? Sim. Vocês sacaram? Sim. 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 Eis a soma total. Uma turma pode dirigir esta cidade. Uma turma. Nada se moveria sem que permitíssemos isso. Poderíamos taxar o sindicato do crime. A polícia. Porque nós temos todas as ruas, seus otários. Sacaram? Marcin. Sacaram? Sacaram? É isso aí! Considerando a mulher! A luta! A luta! A luta! A luta! Luta com oertão que mancou por aqui! A luta! 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 O problema no passado tem sido de ficarmos uns contra os outros. Temos sido incapazes de ver a verdade porque temos estado lutando por uns 3 metros quadrados de chão. O nosso terreno, o nosso pedacinho de terra. E isso é lixo, irmãos. O terreno é nosso por direito, porque é nosso terreno. O que temos que fazer é manter a terra ao geral. Fazer uma coisa de cada vez. Garantiremos nosso território. Garantiremos nosso terreno. Porque toda a terra é nossa, irmãos. Garantiremos nosso terreno. Garantiremos nosso terreno. Garantiremos nosso terreno.